Boa noite, nosso convidado completou 40 anos à frente da pastoral na Vila Maria da Conceição em Porto Alegre e com essa comunidade criou um laço muito forte. Mestre e doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, ele é professor e pesquisador no programa de pós-graduação em teologia na PUC do Rio Grande do Sul. O Frente a Frente recebe Luiz Carlos Suzin, o Frei Suzin. Também participam do programa os jornalistas Ataídios Miranda, Elton Bozetto e José Zanandreia da Rede Vida de Televisão. Uma boa noite a todos. Frei Suzin, muito obrigada por aceitar o nosso convite e de participar do nosso programa. Eu agradeço essa ocasião bonita. Bom, você está completando então 40 anos de atuação na Vila Maria da Conceição. Conta um pouco para a gente como você chegou lá e como foi construída essa relação que você tem com a comunidade. Olha, nós temos que voltar para a década de 80, década de 80, década da redemocratização, que é bastante importante a gente assinalar, em que muita gente jovem da Igreja Católica ia para as periferias finalmente com mais tranquilidade, com menos suspeitas. Mas eu já vinha da minha formação na Gregoriana de Roma, então eu acompanhava, na verdade, os que estavam em formação. E nós não só frequentávamos a Vila, mas havia um grupo que também acabou morando na Vila, um grupo de frades jovens que morava ali na Vila, naquele tempo. E com o tempo depois, um pouco pela diminuição, um pouco porque a história vai para frente e tem outros desafios, eu acabei ficando como presença de frade, eu acabei ficando sozinho lá, sozinho em termos, como frade, porque, na verdade, eu já estava familiarizado com a Vila. Naquele período, as relações comunitárias, numa Vila que era mais pobre do que agora, na verdade, era mais intensa, porque agora ela também está dentro dessas contradições da globalização, dessas contradições também das periferias que nós vivemos, da penetração, da violência por diversas maneiras, ela também é afetada por tudo isso. Então, nós estamos enfrentando novas dificuldades. Mas nós temos lá a turma da pastoral, naquele período, a grande menina dos olhos da pastoral era a pastoral da criança. Foi um achado, na época, com a doutora Arns, a Zita Arns, que acabou falecendo no Haiti, no terremoto. Era realmente algo que a gente via olho nu, como a pastoral da criança fazia verdadeiros milagres com coisas simples. E isso não foi diferente na Vila Maria da Conceição, como foi, de modo geral, pelo Brasil lá fora. Hoje, os postos de saúde, programas de governo, ao longo do tempo, foram absorvendo muito dessas tarefas. Mas nós continuamos com esse grupo, com essa pastoral, que nós chamamos Conselho de Pastoral da Vila Maria da Conceição. E nós temos dois lemas. O primeiro é, a gente faz o que pode e fica feliz com o que deu para fazer. Porque, se não, as necessidades são tantas, que a gente começa a ter sentimentos de culpa, tentação de depressão. A gente faz o que pode. E o segundo lema, ali eu fiz a mediação bíblica do lema, porque é tirado da Carta aos Gálatas, quando Paulo diz que carregar os pesos, os fardos, uns dos outros, é cumprir toda a lei de Cristo. Ou seja, a gente cumpre toda a vontade de Deus, todo o evangelho, toda a salvação, toda a graça, tudo o que se quer em religião, ajudando a carregar os fardos uns dos outros. E isso tem nos ajudado muito. A gente está... O senhor falou dos problemas da globalização. A gente observa também que a igreja perdeu, a igreja católica perdeu muita força. Eu lembro, lá nos anos 80, a gente sempre atenta ao que a CNBB dizia. Até os políticos governantes ficavam esperando a posição da CNBB para tomar uma decisão. Hoje isso não acontece mais. Mas o que o senhor atribui a essa perda de força política da igreja católica do Brasil? Olha, dá para analisar de diversas maneiras, né? A igreja católica, no período da ditadura cívico-militar, aquela, ela foi uma das vozes que permaneceu firme, porque outros estavam com muito mais dificuldade do que a própria igreja. Mesmo assim, ela teve gente que foi assassinada, teve muita perseguição também à igreja. Aquilo, na verdade, deu autoridade, fortaleceu a própria igreja. Mas com a redemocratização, nós tivemos, digamos assim, aquilo que estava debaixo do pano, debaixo do tapete, apareceu também em termos de que significa a sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem a igreja desde os tempos coloniais e desde o tempo do império como uma espécie de serviçal religiosa, né? Então, aquela igreja católica que estava acoplada ao Estado, ainda tinha muito resquício, talvez alguma coisa ainda até tenha na mentalidade de muita gente, não só de igreja, mas que olha a igreja assim. O fato é que a independência, a separação de igreja e Estado, só muito lentamente ela vem se fortificando como deve ser. E a igreja se ocupar daquilo que realmente é a missão da igreja, que é pregar o evangelho. E nesse sentido, ela tem feito dentro de uma nova etapa, né? Por outro lado, nós temos que entender que muito do catolicismo brasileiro foi catolicismo cultural, histórico, cultural. Nasceu brasileiro, nasceu católico. Isso era no passado. Agora nós estamos diante de um pluralismo religioso. É necessário a gente ter razões pessoais para abraçar uma determinada forma de praticar a fé. Então, isso provocou esse pluralismo todo. Eu não vejo isso como um elemento negativo. Eu, havendo assim, com uma certa distância, eu vejo que isso vai levar para um amadurecimento da fé cristã. Até faço uma diferença entre a identidade de catolicidade da igreja católica e o catolicismo como um sistema cultural. O catolicismo encolhe, mas o espírito cristão, eu acho que ele está ganhando outros elementos, né? que a longo prazo, ao menos, vão ser muito significativos. O Papa Francisco está tentando recuperar, para isso ir na sua avaliação, essa voz cristã ou católica que fala a partir dos diferentes lugares e, sobretudo, nos lugares de sofrimento, que o que a gente tem visto na pregação e na doutrina e na expressão do Papa Francisco, exatamente é olhar para realidades que estavam invisibilizadas, né? De certa forma, o sino da Amazônia é um pouco essa expressão, né? A chamada para a defesa da casa comum, da ecologia, é outra temática que a humanidade, em função do desenvolvimento da tecnologia, estava esquecendo isso. O Papa Francisco está buscando recuperar essa raiz do catolicismo? Olha, o Papa Francisco realmente é o grande sinal para nós, né? Para a igreja católica, mas acho que não é só para a igreja católica nesse tempo. Exatamente por essa postura que, teoricamente falando, já estava posta no Conselho Vaticano II, lá na década de 60 do século passado, mas que não tinha ainda se desenvolvido adequadamente. Então, ele retoma isso, mas dentro do contexto atual de globalização e aquilo que na globalização triunfante ficaria reprimido, ficaria esquecido nas periferias dessa globalização triunfante, ele realmente ajuda muito a gente a renovar a nossa opção evangélica mesmo, né? De colocar prioridades. Essas prioridades já tinham sido colocadas na América Latina, no final de 60, pela grande conferência de Medellín, na Colômbia. Depois tinha sido colocado no início do século XXI por Aparecida, onde o Papa Francisco foi protagonista. E, portanto, é muito dessa tradição, depois do Conselho Vaticano II, na América Latina, que chegou em Roma, né? De certa forma, chega na contramão, mas uma contramão profética. Profética. Os profetas não eram da cultura, eles eram da contracultura. O profeta sempre foi alternativo. E, claro, que isso cria um incômodo muito grande. Por isso, o Papa Francisco também incomoda. Tem bastante gente incomodada dentro da igreja e fora da igreja. Frei Sozinho, boa noite. Boa noite, Lívia, aos colegas. O Papa Francisco reúne agora, em março desse ano, em Assis, um grupo de economistas, estudiosos e muitos brasileiros jovens, inclusive, para tratar sobre a economia de Francisco, né? Francisco nasceu, enfim, é da terra ali de Assis. O Papa leva o nome dele. É uma homenagem ao santo italiano. Eu queria saber se o senhor espera realmente um passo adiante nesse encontro, o Economia de Francisco, tendo em conta já a Laudato Si, a encíclica do Papa, também a questão do sínodo da Amazônia, que trata um pouco da economia solidária, de como fazer com que aquelas comunidades indígenas e locais possam superar as adversidades que o capitalismo muitas vezes impõe através de uma economia que preze pelo cidadão, pelos direitos trabalhistas. O senhor tem, assim, deslumbra algo de muito positivo e de realmente específico e atuante na igreja a partir desse encontro, em março? Olha, é um desafio imenso, porque do ponto de vista mais teórico, de conhecimento, eu acho que a gente vai dar um passo à frente. Como consequências práticas, aí vem um desafio muito grande. E não é tão difícil de entender isso. Ele, inclusive, vai para a cidade de Assis, a cidade de São Francisco, porque São Francisco realmente não era apenas um pobre mendigo que andava pedindo esmolas em troca da sua evangelização. Ele tinha uma visão de mundo concentrada naquilo que, na época, ele chamou de mesa do Senhor. A mesa do Senhor, para traduzir para o nosso tempo, seria a ideia de bem comum, do bem comum. Que, em primeiro lugar, está o bem comum. Isso faz parte da doutrina da igreja, isso está bem solidificado. que a prioridade do bem comum, sobre outras formas de se relacionar com os bens, a propriedade privada, sobretudo. A propriedade privada, na Idade Média, era defendida como um direito daqueles que não têm, não como um direito dos que têm. Isso é muito importante, porque o mínimo de propriedade é necessário para a pessoa se assentar, se reproduzir como família, etc. O mínimo de propriedade está ligado a esse direito humano. E, portanto, é direito de quem não tem nada. Isso na Idade Média. Depois nós vamos ter uma reviravolta na práxia, na forma prática de se conduzir com as propriedades privadas, inclusive juridicamente, nos tempos do capitalismo. E aí está o grande desafio. Porque o Papa traz, não propriamente aquela simplicidade da forma como Francisco resolvia que isso era possível na Idade Média, mas essa prioridade do bem comum, que, portanto, onde o Estado tem um papel bastante importante, ela bate de frente com o sistema capitalista. Nós temos que falar dando nome aos bois, né? Que nós, há alguns séculos, já viemos estruturando a economia, o modo de vida dentro de um sistema que nós chamamos capitalista, que é triunfante. Houve um ensaio socialista, mas esse ensaio realmente foi desastroso, teve erros de fundo, de ordem antropológica. Aí há um problema com o poder. É preciso pensar também a ideia de poder ligado à economia, ligado à política. O poder hoje está mais realmente na economia sobre a política. Quer dizer, há uma série de elementos que tornam muito complexa essa discussão sobre a economia e apresentar uma alternativa, um novo modo de nos conduzir economicamente de modo geral. Nós podemos fazer balãos de ensaios, né? Tipo, nas universidades, hoje nós temos essas incubadoras, né? Então, deveríamos fazer incubadoras de novos modos de produção econômica. E, nesse sentido, de fato, os povos não ocidentais, povos indígenas, povos andinos, povos amazônicos, eles conservam, na sua forma tradicional, essa originalidade de outra economia. O problema, de novo, é como generalizar isso. Quer dizer, aqui está um desafio muito grande. Vai ser pensado e discutido tudo isso. Presidente, vamos voltar para a Vila Conceição um pouco. A Vila Conceição era a expressão exatamente desse desajusto existente na sociedade e continua, de certa forma, sendo essa a expressão. O que fundamentou a opção pelo trabalho dos senhores, do seu grupo, né? Que não foi apenas o senhor, foram outros freios também e outras lideranças que com o senhor assumiram esse trabalho. O que fundamentou? O que estava, de fato, motivando essa presença e o trabalho mais sistemático dentro da comunidade? Olha, a Vila Maria da Conceição tem uma história, eu diria, não só peculiar, mas bastante exemplar até para a história de Porto Alegre. Porque o primeiro momento deve se retornar para a Doca das Frutas, no Porto, e retornar ao fenômeno da lei áurea e da libertação dos escravos em termos, ao menos assim, em termos gerais e, sobretudo, oficiais, no sentido de que o povo negro não era mais escravo, mas também não ganhou nada para se organizar economicamente e culturalmente. Então, ex-escravos acabaram se acumulando ali na Doca das Frutas, onde hoje seria mais ou menos a rodoviária, porque ali havia, ao menos, a garantia de frutas que eram descartadas para poder sobreviver. Bom, e ali se começa a organizar uma vilazinha, uma vilazinha evidentemente pobre, de descendentes e escravos. Esses, já na metade do século XX, lá nos anos, final de 40 e início de 50, eles são levados, porque naquele tempo colocavam em cima de caminhão e levavam para outro lugar. A restinga começou assim também, né? E foram levados para esse lugar, onde está agora, no Partenão, onde já, inclusive, existia a história da Maria de Golada, aquela Maria, que depois se chama Maria da Conceição, com o tempo, e que vai se... o povo dali vai se identificar, em grande medida, com ela, já estava lá, porque aquilo já tinha 50 anos. Foi no início do século XX que aconteceu essa tragédia. Mas, naquele tempo, essas tragédias eram tão raras que foi altamente noticiada, se conheceu em todo o Estado, o que tinha acontecido. Hoje, são questões banais, né? Nem, às vezes, merecem notícia. Infelizmente, nós estamos numa situação pior do que na época, em termos de sensibilidade, de espanto, diante da violência, né? Mas, então, ali começa a vila. Ela tem essa história religiosa de fundo, por causa da Maria da Conceição. Tem uma iniciativa dos freios, que moram ali, não muito longe, na Igreja de Santo Antônio, do Parthenon, que começam também a ir lá celebrar missa num carro-capela, porque não se podia... tinha que levar o altar, né? Do jeito como era na época. Então, tinha um carro-capela. A irmã Nelly, da congregação das irmãs de Jesus Crucificado, começou a fazer lá um trabalho com as crianças. Hoje tem lá, já há mais de 60 anos, a pequena casa da criança, que é o centro, é o coração institucional da vila, que dá, inclusive, da autoridade, da segurança, e, sobretudo, onde as crianças encontram, de fato, um lugar bom para elas. Como é a sua relação com os moradores? Inclusive, nós temos imagens de uma homenagem que os moradores fizeram a você, não é? Pelos 40 anos de atuação na vila. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse relacionamento que você tem com ele. E também eu queria incluir, como hoje continuar esse trabalho com esse adversário que é a internet, que as crianças hoje já estão aí com o celular, quer dizer, como conseguir manter isso competindo com a internet? Vamos ver aí, então, as fotos dessa homenagem e vou pedir que o senhor responda, então, Frei. Olha, ali na Vila Maria da Conceição, acho que o principal elemento é o de convivência. Não é daquilo que a gente, eventualmente, ensinaria, porque, como é que eu posso dizer, é um caminho que nós fizemos juntos, e de convivência. Nos primeiros tempos, eu tive a sorte de que a vila tinha mais estabilidade, agora ela está com uma certa instabilidade, inclusive de moradores, de gente que passa, que entra, porque, como eu dizia antes, há uma globalização que se reflete também nas periferias. Nós tivemos aí a violência do tráfego que cria contradições dentro da própria vila. Há muito sofrimento por causa desses elementos. Hoje, esse sofrimento, a meu ver, é maior do que o sofrimento, por exemplo, da pobreza, da falta de recursos, porque ali também há uma trama de sobrevivência que está fundamentada na solidariedade, com gente de fora da vila também, indo também para fora da vila. O drama principal que acompanha a gente, afinal de contas, em 40 anos, eu já batizei gente que já são avós, eu batizei os filhos e os netos também. Já estou nessa fase. Então, a gente acompanha e, de vez em quando, leva um susto, porque o que aconteceu com fulano, tal, são muito vulneráveis à violência. A criança na vila, ela cresce com uma certa rede de proteção. Mas, quando se torna adolescente, ela precisa olhar mais longe do que a própria vila. E aí começam os problemas mais sérios, porque ela começa a perceber que a cidade dá pouca chance para ela, que a cidade é uma selva difícil, onde ela vai ter que lutar muito para conseguir alguma coisa, um espaço. E aí, a tentação de entrar na lógica da violência é muito grande. Frei, o senhor também deve conviver com pessoas de religiões de matriz africana, né? Candomblé, Umbanda, a gente viu nas fotos aí que o telespectador também vai estar podendo acompanhar e acompanhou. A gente viu muitos casos de intolerância religiosa, principalmente no Rio de Janeiro, cristãos, né? Principalmente cristãos queimando terreiros. Eu queria saber se o senhor encontra essa intolerância também nesse local de trabalho, na vila onde o senhor atua. Olha, não. Pode até acontecer que tenha havido alguma coisa, mas que não cheguei ao conhecimento. Mas, de modo geral, há uma convivência bastante pacífica, porque há mais tempo a gente já vinha convivendo, já vinha reconhecendo também de que há valores nas diferentes expressões religiosas também do batuque, né? O candomblé é nosso, porto-alegrense, na Umbanda, nas formas cruzadas de... Enfim, no sincretismo mesmo, né? E nós absorvemos, inclusive, elementos culturais africanos para celebrar também as nossas celebrações. Nós não celebramos lá sem um atabaque, sem um afouché, sem um pouco de movimento de corpo. Isso não é celebração, não é alegria você ficar plantado sem um movimento. Então, a gente faz isso com muita naturalidade e, então, a gente se sente muito próximo uns dos outros. Eu tenho sido convidado, pessoalmente, até para momentos de... de celebrações do batuque, momentos em que eles também participam conosco. Ali, o diálogo não é difícil, não. Inclusive, alguns pais de santos que são... Os que eu conheço são todos amigos. Até porque foram batizados quando criança na Igreja Católica, né? Pois é, também tem esse elemento sincrético que a gente leva com bastante positividade. Com bastante positividade porque atrás desse sincretismo está também expressões culturais de raiz. Não é só uma questão de religião. E, em última análise, também, porque o evangelho, ele se prova pelos frutos, frutos de bondade, frutos de justiça, etc. Não se prova por determinados rituais, porque ele faz um ritual diferente. Então, a gente não tem dificuldade. O senhor, essas denúncias que agora se comprovam dentro da Igreja, pedofilia e outras questões, o senhor acha que isso enfraqueceu muito, prejudicou muito, ou já foi um episódio que passou? Não, não é um episódio que passou e prejudicou muito. Isso é verdade. Digamos assim, esses elementos de abuso sexual, de pedofilia, eles são um agravante, no caso da Igreja, exatamente porque daquilo que se espera ser o melhor, ele acaba, então, não é se tornando igual a outros, onde também pode acontecer isso, mas se torna o pior. É aquele provérbio latino, corrupção óptima, péssima. A corrupção do melhor o faz ser o pior. Então, nesse sentido, a Igreja está passando uma grande provação, penitencial, inclusive, está tomando medidas agora. Houve um erro no passado, e eu tenho muita clareza sobre esse erro, porque realmente a gente vivia alienado em relação a vítimas desses acontecimentos. Dava-se importância no sentido de tratar com disciplina e com tratamentos, etc., ao abusador, mas não se percebia o desastre que isso acontecia na vítima. Isso não era tão percebido. Agora, quando a gente olha a partir da vítima, realmente fica diferente. E essa conversão está sendo feita, mas não é uma coisa simples, não é uma coisa também repentina, e nem é uma coisa que a gente consiga recuperar em termos do bom exemplo que se deve dar em pouco tempo. Nós precisamos de tempo longo. Desculpa, eu vou pedir licença, que a gente precisa fazer um rápido intervalo. Nós já voltamos, não saia daí. No TV Esportes, desta semana, vamos falar de futebol de categoria de base. É só um divisor de água, é aquele sonho de ser jogador de futebol. Tudo sobre a 32ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil. O maior evento do futebol juvenil no Brasil e na América. Ela existe pelo interesse dos clubes brasileiros e internacionais que querem e fazem questão de estar presente nesse evento. E ainda, a Copa Cidade Verde de Três Coroas. Uma cidade que respira esporte e tem uma vocação para receber visitantes. Isso e ainda os destaques da semana no TV Esportes, a partir das sete e meia da noite, desta sexta-feira, aqui na TV. Clipes musicais dos mais variados gêneros, notícias sobre música e entretenimento, divulgação de conjuntos do Brasil inteiro, agenda de shows e bandas ao vivo, direto dos nossos estúdios. Tudo isso e muito mais tu encontra aqui, no Radar, de segunda a sexta, às seis horas da tarde, na nossa TV. E se tu perdeu alguma das nossas edições ou quer assistir a algum programa de novo, entra lá na nossa página no YouTube para conferir os programas gravados. Aproveita e acessa também a nossa página no Facebook para ficar por dentro das novidades do programa. Radar, o programa de todas as tribos, na TV de todos os gaúchos e gaúchas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fé e FM Cultura Dengue, chikungunya e zika são motivos suficientes para ficar bem longe do Aedes aegypti. Mas veja se você sabe mesmo como manter distância desse terrível inseto. Para você, qual o lugar favorito do mosquito? O mato, a cidade ou a praia? Se você escolheu a opção A Cidade, você acertou. O Aedes aegypti adora conviver com pessoas dentro de casas e prédios. Por isso, use sempre repelentes e elimine qualquer foco de água parada. E passe bem longe do mosquito. Mais de 30 anos de tradição e emoção. Uma Copa que revela craques. Grandes times sul-americanos. Copa Santiago de Futebol Juvenil. E já tem jogão na primeira rodada. Inter e 3 de fevereiro do Paraguai. Domingo, 9 da noite. Aqui, na TV Brasil. O Frente a Frente está de volta. Hoje nós estamos recebendo o Luiz Carlos Suzin. O Frei Suzin. Frei, nós falávamos aí no final do primeiro bloco sobre casos de abusos sexuais na igreja, não é? E o Papa Francisco deu prazo até junho deste ano para que todas as arquidioceses do mundo criem comissões para apurar esse tipo de crime. Porto Alegre, inclusive, vai ser a pioneira. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso, não é? E sobre Porto Alegre estar à frente também. Porto Alegre vai inaugurar essa comissão agora em fevereiro. Como, de fato, a primeira no Brasil, mas logo deve seguir-se imediatamente outras. Junto à campanha da fraternidade, não é? É, a campanha da fraternidade. E, enfim, até junho deve-se ter criado já por todo o Brasil. É a lição de casa que o Brasil precisava fazer também, né? Outros países já também se adiantaram, já fizeram também isso. E, em tese, é alguma coisa que, por todo lado, deverá se fazer. Para não deixar brechas, digamos assim. E também porque não é especificidade de alguns países, de algumas áreas apenas, não é? Essa questão é de ordem antropológica, digamos, não é? E ela precisa ser cuidadosamente tratada. A gente se pergunta, mas, então, antes, como é que era tal? Nós estávamos em outro momento histórico, antes, em que havia outra forma de disciplina também, e outra compreensão da sexualidade. É muito difícil você fazer um julgamento de outra época. Mas nós precisamos tratar a nossa época, né? E, assim como, por exemplo, na área dos direitos humanos, a gente tem hoje como clareza de certos direitos humanos que antes não eram vistos como um direito humano, né? Basta ver a justificação, por muito tempo, da escravidão, que foi uma das coisas mais estranhas, do ponto de vista histórico. E essa questão LGBT, já que o senhor falou em outras questões de direitos humanos, a igreja está mais aberta para essa questão atualmente? A igreja veio dando passos para reconhecer aquilo que já a ciência mesmo vem ensinando, né? Não é uma questão de uma invenção ideológica. Há questões de ordem científica, há uma massa de pesquisas na área de gênero, e, portanto, isso envolve também os estudos de gênero, né? Eu, pessoalmente, detesto falar de ideologia de gênero como alguma coisa que, seja para acusar, seja para utilizar como tal, né? Na universidade, num estudo sério que se faz, se fala de estudos de gênero, pesquisas em torno das questões de gênero, se pode falar de teorias, né? As teorias são já comprovações de pesquisas feitas, e nós precisamos estar atentos a isso. E toda essa fala sobre o LGBT, como eu estou acostumado também à universidade, eu, normalmente, prefiro não tomar uma doutrina religiosa, mas aquilo que se está tomando conhecimento a partir da pesquisa na universidade. Antes, eu estou pedindo licença aos colegas, mas já que o senhor tocou nesse assunto, como é que o senhor avalia esse episódio dessa produtora que fez um filme, agora é Porta dos Fundos, né? Pode, pode. Colocando Cristo como homossexual. O senhor chegou a tomar conhecimento disso? Eu vi o filme, ele é um filme de uns 40 e poucos minutos. Há diversos aspectos para a gente avaliar, né? Mas ele fez uma paródia, claro, né? A gente entende que é uma paródia. A gente não podia achar que ele ia ser fiel, devotamente, à narrativa evangélica. Ele, por outro lado, mostra que ele tem um bom conhecimento, inclusive, para poder fazer a paródia em cima, né? Por outro lado, eu tenho a impressão que ele, como muitos outros críticos no Brasil, estão bastante incomodados com o fenômeno do fundamentalismo cristão. O fundamentalismo cristão é de um tipo de uma seriedade que não convence também, que, pelo contrário, pode fazer um antisserviço à evangélica. E se a gente acompanha do início ao fim, e não fica só preso a umas cenas, a gente vê que, na progressão, ele fez uma crítica a um certo tipo de cristianismo que nós temos agora. Então, eu não vi que era um problema lá com Jesus, ou com o evangelho daquele tempo. Eu vi que ele estava falando de colocar em questão, de forma cômica, que se dizia já desde o tempo dos romanos que, rindo, se corrigem os costumes, né? Ele quis fazer de forma cômica uma crítica a certas práticas cristãs de agora. Tanto que, por exemplo, aquele companheiro que supostamente seria um companheiro homossexual, companheiro, portanto, dele, né? Do próprio Jesus. Depois se torna o demônio, o Lúcifer, que concorre com Jesus. Então, há uma briga de luzes aí que usa a tecnologia para efeitos especiais, né? Em que há uma luta com o demônio. Nós estamos com o cristianismo cheio de demônios, Brasil afora? Eu não vi tanto demônio. Houve um tempo que anjos só apareciam nos Estados Unidos. Os americanos, com aquela New Age e aquela onda de anjos, parecia que os anjos tinham feito a opção preferencial pelos Estados Unidos. Parece que o demônio fez a opção preferencial pelo Brasil. Quer dizer, nós temos que... Quais são as grandes expressões do demônio, então? Falei que o senhor poderia relacionar algumas assim que aparecem. Não, eu acho que está havendo um abuso do nome de Deus, mas se eu tivesse que ser o demônio, eu ia também reclamar que estão fazendo abuso do nome do demônio também, né? Porque se enxerga demônio demais, se faz exorcismo demais, e quando se faz esse exorcismo na forma de uma espécie de luta com o demônio, na verdade, está se confirmando. Isso está no Evangelho, Jesus disse isso. Vocês, com esse jeito aí, confirmam, em vez de realmente libertar. Então, se a gente analisa com mais cuidado, com mais fineza, não precisava fazer esse barulho todo que foi feito. Frei, nós estamos aqui, com a graça da TVE, conversando sobre um trabalho de 40 anos numa região periférica de Porto Alegre. E eu lamento um pouco porque isto é quase que um exemplo hoje e não é uma normalidade como existiu no tempo passado. Hoje, nós falamos aqui no intervalo do caso do trabalho do Frei Luciano, dos Freis Franciscanos, na Loma do Pinheiro. Poderíamos citar aqui o trabalho das Irmãs do São José, lá na periferia de Guaíba, por exemplo, é o trabalho do senhor junto à Maria da Conceição. Mas hoje são o trabalho do padre Alina Restinga, o centro social da Restinga, o padre Seron. Hoje, o próprio trabalho da Caritas em algumas regiões, especialmente aqui agora na Vila Cruzeiro. Mas hoje são iniciativas quase que esporádicas e sem uma conexão. No passado, a igreja teve uma presença muito mais forte na região de periferia, especialmente através das comunidades eclesiais de base, que criavam uma rede de atuação. Há alguns teólogos, inclusive, que dizem que a igreja perdeu a periferia para outras denominações religiosas. Eu gostaria que o senhor analisasse um pouquinho esse aspecto. De fato, a igreja se afastou da periferia e das regiões de maior expressão de injustiça que nós temos na nossa sociedade? Eu acho que nós estamos com um problema de sucessão. Como você também tem um bom conhecimento, deu esses exemplos todos, a partir da Caritas, sobretudo, você sabe que existe essa presença, mas se a gente vai olhar com mais cuidado, são pessoas que já estavam se engajando lá na década de 70, 80, que agora já estão mais avançadas em idade. Somos os dinossauros da opção preferencial pelos pobres. Ou seja, não houve uma renovação nessa presença religiosa? Não houve muita renovação. Ela está difícil. As novas gerações é que estão com dificuldade de seguir esse caminho. E se defende, se justifica e tal, né? Por outro lado, também é verdade que diminuiu em termos de... Sobretudo na área masculina, os padres vieram envelhecendo, vieram diminuindo. Os novos padres que se formam precisam ocupar rapidamente as paróquias, porque as paróquias precisam de gente. Então, estão mais metidos na instituição. E isso aí, inclusive, era um fenômeno mais das congregações religiosas. Mas também as congregações religiosas estão tendo menos vocação. Porque as congregações religiosas também são ainda resultantes de um modelo de a igreja estar presente que tende a desaparecer. A juventude não está se interessando pelo celibato? Pela... Vida religiosa? Pela vida religiosa? Tanto pelo celibato mesmo, como pela vida religiosa. Assim como ela veio acontecendo até algumas décadas, não mais. O que a gente prevê, eu faço parte também da assessoria, da conferência dos religiosos do Brasil. Então, a gente olha isso a nível de Brasil e a gente tem notícia mais ou menos de todo lado. Isso vale para o macro e para o micro. Você analisa em um determinado lugar ou analisa em qualquer outro lugar do mundo. Está ocorrendo da mesma forma. A Ásia é que é um pouquinho a exceção. Alguns países da África, há um crescimento muito alto. Mas dá para dizer que é excepcional. Porque para a Europa, sobretudo a Europa, América do Norte, onde está quase a zero, América Latina estável com um pouquinho de retração. E a África, um pouquinho de crescimento, mas não muito. A Ásia, alguns países com um grande crescimento, mas outros nada. Quer dizer, tudo somado, nós estamos numa época em que está desaparecendo um modelo e não está ainda claro, mas está se fazendo ensaios do novo modelo. Só que esses ensaios que aparecem, sobretudo nos movimentos carismáticos, eles não têm a prioridade da opção preferenciar pelos pobres. Frei, a questão que o Elton levantou, realmente o senhor mostra, historicamente são os capuchinhos, os franciscanos, os dominicanos que faziam esse trabalho. E conversando com o Dom Jaime, um dado momento que eu fiz uma entrevista, uma reportagem na Lanceiros Negros, na Ocupação, eu falei para ele, Dom Jaime, acho que seria bom o senhor visitar a Lanceiros Negros. E ele me respondeu dizendo assim, bom, claro, evidente, é importante a visita pastoral, mas hoje o protagonismo é do leigo, é do fiel. E recentemente a gente teve o ano do laicato. Então eu queria saber se realmente não seria a vez, a hora e a vez do leigo, já que há um decréscimo nas vocações do leigo ser mais atuante, uma autocrítica aos leigos, aos fiéis católicos, também realizarem esses trabalhos pastorais, em vilas e periferias existenciais. Olha, também aí os passos que foram dados até agora foram bastante modestos. Há uma necessidade de reconhecimento de ministérios e serviços para os leigos na Igreja Católica. E nesse sentido, por exemplo, algumas denominações pentecostais, elas até nos dão um exemplo de como se pode ser criativo e como se pode distribuir tarefas. Com entusiasmo. Nós somos muito cautos, muito... Porque nós temos uma longa tradição. Às vezes eu comparo com um navio cruzeiro, daqueles que conseguem até romper gelo, que são enormes. e a Igreja Católica é esse corpo grande, pesado, enquanto que há outras denominações que são pequenas igrejas, pequenos barcos, que facilmente manobram para um lado, para o outro, se ajeitam e tal, e que deslizam melhor. Agora, quando nós nos movemos um pouco, nós movemos muita água. Tem essa diferença, né? Na estrutura institucional. Então, é necessário, institucionalmente, dar mais espaço e reconhecer esses espaços, inclusive no direito canônico da Igreja Católica, né? Então, são coisas que ainda precisam ser feitas. Freio, o senhor está vestido aqui com um hábito franciscano, e o hábito simboliza, evidentemente, toda uma espiritualidade que é vivida por quem segue São Francisco de Assis. O Ataíde Miranda chamava a atenção, na primeira pergunta dele, da questão da tecnologia, a disputa entre a fé e a tecnologia na Vila Maria da Conceição. Como é que o senhor vê, não a reprodução, a transmissão e a renovação do fenômeno religioso no mundo da tecnologia que a gente está vivendo? Existe espaço nesse mundo para a vivência da espiritualidade? Como é que ela vai acontecer ou como é que está acontecendo? Porque a gente não vê mais aquela adesão tradicional às práticas religiosas, né? É uma outra maneira de vivenciar a religião. Como é que o senhor analisa esse fenômeno? Também aqui são diversos aspectos, né? A palavra espiritualidade é uma palavra bem aceita por todo lado. Ela normalmente evoca uma postura e uma postura muito ecumênica, muito aberta, né? Assim como a palavra religiosidade também, né? A religião já evoca um certo sistema, uma certa dimensão institucional. Só que uma espiritualidade sem um mínimo de estrutura ela evapora. Então nós estamos num tempo de muita evaporação. É esses tempos líquidos do Bauman, né? Ou tempos vaporosos, inclusive. Tempos meteorológicos, assim, né? De muita mudança com muita frequência e, portanto, há também muita dissolução, até mesmo da espiritualidade. Em termos gerais, assim, não é só católico, não é só cristão em geral. Mas isso é global também. Agora, a tecnologia, de novo, é um instrumento que é... Não é só um instrumento, aliás, né? É um novo ambiente, um novo mundo, uma nova racionalidade. Dentro dela, se pode cultivar espiritualidade. Eventualmente, se pode. Ela facilitou alguns elementos de espiritualidade. Ela oferece mais meios, inclusive, para a espiritualidade. Eu acho que a igreja podia aproveitar mais a rede social para difundir o seu trabalho. Pois é, o senhor acha que a igreja precisa se renovar ou se adequar a esses tempos? Ela precisa também entrar na lógica da tecnologia. A tecnologia veio para ficar e ela está moldando o nosso mundo, né? Nós não sabemos todas as consequências do que significa a centralidade do celular, por exemplo, né? A gente lembra da Rede Vida, a Rede Vida que o colega aqui representa. Foi a primeira TV, a igreja católica foi a primeira a ter uma TV. Hoje, se proliferou não só TVs de igrejas, mas como igrejas comprando espaço nas TVs comerciais. Esse foi um bom exemplo, né? De um bom aproveitamento da tecnologia. Mas veja, por exemplo, as bibliotecas e os livros, desde o século IV, mas na Idade Média, eram tesouros da igreja, dos mosteiros e tal, né? E nós sempre fomos pessoas de livros. Só que hoje, por exemplo, aqueles livros da liturgia estão todos no celular. Hoje a gente pode fazer oração sem precisar mais dos livros, só tendo um celular. E hoje qualquer um que anda na rua tem celular, né? Então, de fato, como eu dizia, está moldando e colocando à nossa disposição um mundo de possibilidades. Mas existe um problema na... Só um momento. Existe um problema na espiritualidade, que é a sobriedade. A gente não pode encher muito de flores e flores e coisas, porque aí a espiritualidade fica abafada. Ela precisa de sobriedade, de continuidade. Ela precisa que seja sempre a mesma oração, no mesmo lugar, no mesmo horário. Essa disciplina do sóbrio e sempre, ela é muito importante para ir interiorizando, para cultivar a profundidade. Se não, vira uma salada de coisas, mas fica tudo superficial. Pois é, aí me parece que a superficialidade é uma discussão importante a ser feita, porque muita gente dissemina centenas, milhares, milhões de informações, até fez um cálculo e diz que o mundo gera hoje seis cestilhões de mensagem por dia. A gente não é capaz de pensar que tamanho é, que volume chega a isso. Mas é um volume excessivo de informações, mas de um conteúdo muito frágil, Frei. Então, aquilo que realmente é capaz de satisfazer as necessidades humanas mais profundas, e parece que elas não, embora possivelmente a igreja tenha e tenha essa resposta, que essa resposta está no evangelho, mas ela tem dificuldade de ser transmitida e adequada com uma linguagem que seja assimilada pelas pessoas. Talvez nesse sentido, Frei tenha que se caminhar e progredir bastante, não tanto na profundidade do estudo, mas na forma de transmitir essa mensagem. Como é que o senhor avalia? Olha, eu acho que o maior desafio para a tecnologia, mais do que a espiritualidade, é a corporeidade. Porque nós temos que voltar a uma espiritualidade centrada na corporeidade. No corpo, no toque, nos sentidos, naquilo que esses dias andando por aí, nos dias de férias, eu vi lá num bar, aqui nós não temos wi-fi, conversem uns com os outros. Eu achei fantástica essa ideia, porque é a recuperação da dimensão face a face, do toque, da corporeidade. Porque a espiritualidade condicionada pela tecnologia, ela poderia acabar ficando muito platônica, no sentido de ficar muita abstração, inclusive da própria necessidade física de nos relacionar. É como assistir uma missa pela televisão, ao invés de estar na igreja. Então, essa recuperação da corporeidade, me parece que é uma plataforma que tem que ser firme. Outra questão sobre esses tempos de redes sociais, é que a gente costuma conversar mais com pessoas que pensam parecido com o nosso próprio pensamento e com pessoas que têm os mesmos interesses que a gente. Como o senhor vê isso, não é importante também conhecer opiniões divergentes e interesses diferentes dos nossos? É, as bolhas, né? Isso. Então, também na área da religião, se pode fazer bolhas. E dentro de uma única igreja, já que a igreja católica é um amontoado também, né? Tem muita variedade, tem muita diferença interna e tal. A gente, nesse tempo em que a gente está batalhando para salvaguardar as próprias convicções, tem isso também, que é um fenômeno do tempo. A gente tem essa tentação de se fechar na bolha. Então, aqui realmente é um outro desafio bem interessante, né? Porque, do ponto de vista evangélico, amar o próximo e amar o inimigo são duas faces da mesma moeda. O próximo que mais nos desafia é o inimigo. E o próximo, ele só é próximo na medida em que ele bate em nós e nos sobrecarrega, né? E nos incomoda. Por isso que, na raiz hebraica, a raiz da palavra próximo e da palavra mal, mal, aquilo que faz mal, é a mesma raiz. O próximo que é aquele que me saúda, porque eu também saúdo, que tem reciprocidade, etc. O da mesma bolha, esse, os pagãos também fazem. Isso Jesus dizia, os pagãos também se cumprimentam, se dão presentes, etc. Agora, você se relacionar com quem te faz mal, com quem te faz mal no sentido que te pesa, te incomoda, e que, às vezes, é a pedrinha no sapato, que é aquele que está mais doméstico em casa. E tem essa estrutura do inimigo, que é o estranho, que é aquilo que a gente gostaria de jogar para longe. E, no entanto, aí está o desafio. Por isso que amar o próximo, amar o inimigo, é o mesmo mandamento. E isso seria romper a bolha, aceitando que a provocação que vem de outras direções, de outros mundos, de outras religiões, inclusive, do ponto de vista... Aproveitar a oportunidade, não perder a oportunidade. O senhor acha que o fato de o Brasil ter apoiado os Estados Unidos nesse atentado contra o Iraque pode deixar o Brasil vulnerável à entrada de terrorismo? Essa análise política, assim, geopolítica, para mim, aqui, nesse momento, assim, de repente, é difícil imaginar. Já se vê pelas opiniões de jornais, de grandes articulistas, que há uma discordância em relação a um apoio desse tipo tão rápido e parece inconsequente. O que, embora formalmente seja estar disponível para manter a paz, para que não haja situação de guerra. Então, nesse sentido, estaria alinhado com o Papa Francisco, que também pediu autocontrole para que não houvesse uma degradação em direção a uma guerra. Porque nós, nesse momento civilizatório, se nós desencadearmos uma guerra, nós não sabemos onde ela vai parar, em que limites ela iria ficar. Quando a gente começa, a gente nunca sabe como termina. Frei, nós temos dois minutinhos aí para encerrar o programa. Vou aproveitar para mostrar os seus livros que a gente tem aqui. E lhe perguntar quais são os seus planos. Tem outros vindo por aí? Bom, eu tenho um que, desde o meu pós-doutorado em Washington, alguns anos atrás, eu ainda não consegui ter tempo suficiente para realizá-lo, né? Mas que completaria esse outro. Esse é a vida dos outros, que eu fiz em parceria com o confrado e meu, é um ensaio de ética e teologia animal. É uma coisa estranha, mas existe. Existe a ética animal, é mais fácil de encontrar. Mas teologia animal ainda não está muito desenvolvida, mas eu me antecipei aí nesse livro. Agora, esse O Tempo e a Eternidade é uma parte de dois volumes, o outro ainda falta escrever. Eu tenho aí uma série de pesquisas, mas falta escrever um sobre a salvação e a redenção, a libertação. Temos esse outro aqui. Bom, esse é o livro que foi uma homenagem dos meus colegas na PUC, da área de filosofia, sobretudo filosofia, teologia, da Escola de Humanidades. Ali está escrito que é um Festschrift, em alemão, significa um escrito festivo em homenagem, por causa dos meus 70 anos que foram feitos nesse ano que passou. É um costume acadêmico esse. Então, há umas 30 colegas que escrevem aí, tanto da PUC como a nível de Brasil e também fora do Brasil. Está certo. Bom, então, parabéns aí pelos 70 anos e 40, então, à frente da Vila Maria da Conceição. Muito obrigada por participar aqui do Frente a Frente. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço também a presença dos nossos convidados e a sua audiência. Uma boa noite para você. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto